Bom dia, meus amores, que vocês tenham um sábado abençoado por Deus, um sábado maravilhoso, que o Senhor seja o guia e o controle de tudo que vocês forem fazer, que o Senhor multiplique cada vez mais o pão de vocês e de todos e que Jesus abençoe vocês grandemente, com muita paz, saúde e muita felicidade. Gente, eu quero agradecer a vocês por a mensagem que vocês sempre vêm me mandando, pelo carinho e por tudo que vocês sempre vêm se preocupando comigo. Fui curada, glória a Deus, fui curada comigo porque eu creio e tenho fé. E minha fé foi quem me fez o Senhor me libertar do que eu estava passando. Mas eu só tenho que agradecer todos os dias, na madrugada, no período da manhã e todos os dias eu tenho que agradecer ao Senhor por tudo que Ele vem fazendo na minha vida, cada vez mais multiplicando o meu pão e me dando. Agradecer também ao meu primo, Carlinhos, por eu hoje estar, por essa oportunidade que Ele sempre vem me dando e o Senhor me libertando e tudo, e tudo quanto for o meu. Ele sempre nos liberta e é nele que a gente tem que crer e ter fé, porque nem o mal não chega na gente, quem se instala nos derrubar, está enganado. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus vivo e forte ao meu lado e nada vai me desamparar, porque quando a gente crê e tem fé, fé da gente se remove montanhas e é por isso que eu vejo e creio o Senhor sempre vem me multiplicando e me abençoando grandemente. Obrigada, Senhor. Lá vem lida, ó, e com a bandeja do ovo. E é o quê, minha irmã, aí? Não, não, é as cascas. Tá juntando as cascas pra quê, hein? Pra comadreia, levar pra casa. Eita, misericórdia, pra botar nas coisas a casca do ovo, minha irmã. Eita, misericórdia, pra botar nas coisas a casca do ovo, minha irmã.